Já me disseram que você Já me disseram que você Andou pintando o set Chupando muita ovo E até de caminhão E agora anda dizendo que está de apendicite Vai entrar no canivete Vai fazer operação E que que tem a flores burra na escadeira dela Anda dizendo que ganhou a flauta de bando Abandonou, vai tocar Na praça ou você foi dançar no pirulito Lá no Gajau Você no bairro dos quarenta Deu o que falar Tantando safar a moruba Tu paja pra dançar Tira, não tira o paré Deixa o paja carrear Eu não te dou a chupeta Não adianta chorar Já me disseram que você Andou pintando o set E eu chupando muita ovo E até de caminhão E agora anda dizendo que está de apendicite Vai entrar no canivete Vai fazer operação E que que tem a flores burra na escadeira dela Anda dizendo que ganhou a flauta de bando Abandonou a batucada lá na praça onze Foi dançar o pirulito lá no Gajau Gajau